Oi pessoal, eu sou a Bibi Mussatti e nesse vídeo irei mostrar para vocês como colocar páginas em seu blog. O primeiro passo é você apertar e escolher o blog. Aí vocês vêm do lado esquerdo aqui da tela em Layout. Vai aparecer assim, vocês põem aqui em adicionar um gadete, aí aqui vai aparecer essa lista e vocês vêm aqui embaixo, tá marcadores. Vocês apertam nesse mais para colocar ele. O título você pode deixar marcadores ou páginas. Que eu acho que fica melhor assim. Você arrasta ele aqui para essa parte e põe em salvar organização. Depois vocês vêm em postagens. Aí vai ter suas postagens. Vocês podem apertar aqui em editar a postagem. Se você quer uma dessas postagens já feitas, colocar ela em alguma página, você sabe. Põe em editar. Quando aparecer ela, vocês vêm do lado direito da tela aqui em marcadores. E põe o nome que você quer, uma das páginas. Vou pôr uma página chamada frases. Aperta em concluído e põe atualizar. Vou ver outra postagem. Aperta em marcadores e aqui já vai mostrar a opção de frases. Eu não quero que isso aqui apareça na página frases. Então eu vou pôr outra página. Aperta em concluído e põe atualizar. Para a gente ver como está ficando, a gente aperta aqui em visualizar blog. Pode ver que apareceu aqui o título do blog e depois embaixo as páginas. Aí tem as frases e vídeo de jogos. Você pode apertar aqui. E veja que apareceu só a postagem aqui de frase. Vídeo de jogos. E aparece só o vídeo de jogos. Bom, então é esse. Isso aqui já são as páginas. Você pode vir pondo em todas. E quando você fizer uma postagem, você já pode vir e colocar o marcador, a página, certo? Que já vai direitinho para o lugar certo. Ó, vai aumentando aqui. E na hora, como aqui está roxo e a letra está branca. Para, às vezes, pode ficar a letra roxa também e você não vai saber mudar. Vocês vão ter que vir em modelo e personalizar para mudar a cor. Avançado. E aí, aqui tem as opções. Conforme você vai apertando, ela mostra onde que é. Ficou preto. Branco. A cor que você quiser. Rosa. Eu vou deixar no branco. Depois que você arrumar tudo. Aqui você pode mudar. Outras cores. E é só você pôr em aplicar o blog. E é isso. Obrigada por assistir e espero que tenham gostado. E aí 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 E aí